Durante a cerimônia oficial da 47ª Expo Inter, um dos principais destaques foi o desfile dos grandes campeões, dos exemplares de gado de corte e leite, búfalos, cavalos e ovelhas, além dos produtos vencedores do concurso da agricultura familiar. O primeiro a desfilar foi o cavalo caramelo, que se tornou um símbolo de resiliência no Rio Grande do Sul, após ser resgatado do telhado de uma casa submersa pela enchente em canoas. O animal recebeu cuidados veterinários e ganhou mais de 50 quilos. O evento também contou com atrações musicais, iniciando com a banda da Brigada Militar. A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário de Agricultura do Estado, Clair Kuhn, e de outras autoridades, como o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Na tribuna de honra do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Eduardo Leite destacou a importância da realização da Expo Inter, mesmo diante dos desafios impostos pela enchente. E nesse momento de calamidade, de dor do nosso Estado, a Expo Inter se revela ainda mais importante, porque ela injeta ânimo, ela aumenta a autoestima e a confiança do nosso Estado no futuro. E os bons negócios, a boa movimentação que a gente recebe aí dos relatos dos expositores, seja das grandes máquinas, seja dos bancos, nos financiamentos, seja da agricultura familiar, em todos eles a gente conversa relatos de bons números, boas vendas, bons negócios, que nos deixam muito convictos de que foi uma decisão acertada mantermos a realização da feira, que traz, como eu disse, efeito nos negócios e um efeito de espírito, de estado de ânimo do nosso Estado, num momento importante na nossa história. O governador também comentou sobre a presença dos representantes do governo federal e as medidas que estão sendo tomadas para avançar nas ações de recuperação do Rio Grande do Sul. Naturalmente, a vinda dos ministros aqui também, a gente sempre tem expectativa. Tem tido gestos e acenos e anúncios por parte do governo federal que a gente saúda, agradece, vários movimentos foram feitos em diversas frentes, mas ainda há um sentimento de que ajustes precisam ser feitos, melhorias em programas, aperfeiçoamento de instrumentos que já foram anunciados para que eles possam alcançar a todos os produtores. Esse é o sentimento que a gente colhe dos produtores. Então, claro, a gente sempre tem a expectativa de que possam vir novos anúncios com a participação do ministro Fávaro, assim como o ministro Paulo Teixeira está aqui, estou vendo o ministro Paulo Pimenta ali também, nessa mobilização conjunta do governo federal com o governo do Estado. Muito acertado.